Eu tenho certeza que a vida de vocês não é feita só de erros, não é verdade? Mas por que, geralmente, minhas amoras, vocês só focam nos erros? Eu sei porque vocês me falam. Por que vocês só ficam se acusando, só falando o quanto são fracas, o quanto não conseguem, só relembrando disso, só focando nos pontos fracos? E ainda quando vocês conseguem alguma vitória, vocês não dão o valor real, porque vocês ainda focam no... Ah, mas olha, eu não fiz isso ainda. Eu consegui fazer isso, mas eu ainda não faço isso. Só focam naquilo que é ruim. Por quê? Porque a gente só consegue ver, a gente só consegue enxergar aquilo que a gente dá maior foco. No emagrecimento, a maioria das pessoas só foca naquilo que errou. Às vezes fez dez coisas certas ao longo do dia, fez um erro. Nossa, foca naquilo. Se culpa, se martiriza, aí vira bola de neve. E aí, por isso que a gente chega à noite, come até o reboco das paredes. Por quê? Porque focou em um errinho, não é? Focou naquele erro, já ouve aquela voz que diz, tá vendo? Tu não consegue mesmo. Larga disso, tu não vai conseguir. Aí, o que vocês fazem? Comem ainda mais. Só porque focou no erro. Quando vocês comemoram cada vitória e focam nas suas vitórias, isso faz com que vocês acreditem ainda mais em vocês mesmas. Que vocês queiram continuar acertando porque vocês estão dando valor à vitória. E, amoras, nenhuma vitória é pequena. Toda grande conquista, ela é uma construção de pequenas vitórias. Vitórias bem pequenininhas que são muito importantes para a caminhada. Então, comece a enxergar a vitória de vocês. As vitórias do dia. Comemorem cada vitória. Se deu parabéns. Se teve uma vitória e um erro, nossa, dá valor a essa vitória. E olha para esse erro. Não, tá bom, eu errei, mas a próxima vez eu vou aprender com ele. Porque eu gostei da vitória. Eu gostei do gosto da vitória. Por quê? Porque você focou na vitória. Tá bom? E eu sei que vocês focam nos erros. Vocês me falam isso. E parem de focar nos erros. Comemorem as vitórias de vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti